O curso Primeira Venda funciona de verdade mesmo? Ou é só mais uma enrolação desses cursos que vendem por aí? Que diz ser muito bom e é só enrolação? É só teoria e nada de prática? Nesse vídeo eu quero mostrar para você como funciona o curso Primeira Venda Quero mostrar ele por dentro e quero mostrar os benefícios do curso Primeira Venda Sou Claudemiro e quero pedir para você antes de nós entrarmos no assunto desse vídeo Você curte esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal Se tiver qualquer dúvida deixe um comentário aí na tagline do Youtube E nós estaremos te respondendo para você Compartilhe também em suas redes sociais porque isso é muito importante para nós Você vai nos ajudar o nosso canal Ok? Então quero dizer para você sobre o curso Primeira Venda Eu sou afiliado do Hotmart desde 2014 Início de 2014 Sou afiliado da Monetizze desde 2016 E tenho comprado alguns cursos Até mesmo para promover, para vender para as outras pessoas Para ficar conhecendo o curso Eu sempre compro alguns cursos E comprei o curso Primeira Venda Mas depois que eu comprei o curso Primeira Venda Eu comecei a usar as estratégias do curso Primeira Venda E tenho alcançado alguns resultados com isso Então quero dizer para você que vale a pena sim E eu quero mostrar para você os benefícios desse curso Mostrar por dentro como que ele é Detalhe por detalhe Talvez você já tenha visto, mas não viu E igual vai ser nesse vídeo Vem comigo para o meu computador Olá pessoal, estou aqui no meu painel do curso Primeira Vendas do Caio Cordeiro E eu quero mostrar para vocês o benefício que tem esse curso Eu até para falar a verdade Eu só completei 76% do curso até hoje Já faz mais de 90 dias que eu comprei esse curso E só fiz 76% E já tive resultado com isso Bom, para falar bem a verdade Eu já apliquei as primeiras estratégias de Facebook Desde as primeiras vezes Dos primeiros momentos que eu assisti os vídeos Já fui aplicando as estratégias E já começaram a dar resultado Mas isso não quer dizer que para você também vai acontecer o mesmo Mas não custa tentar Então eu quero mostrar para você Aqui é o painel do curso Eu quero estar mostrando para você Como funciona Quais os benefícios desse curso Então nós temos aqui o primeiro modo Do curso Com três vídeos E o que eu quero mostrar para você Vou mostrar alguns vídeos Não vou abrir o vídeo Mas vou mostrar O resultado desses vídeos O que o pessoal fala Do curso dele Como que é o suporte desse curso Então vamos aqui Vou mostrar esse vídeo aqui Aproveitando melhor o curso Vou mostrar aqui Aqui está o vídeo E você pode ver aqui Que Aqui tem uns comentários Pessoa falando aqui Que Bom dia Acabei de comprar o curso Gostaria de ser aprovado no grupo Do Facebook Então ele tem um suporte Esse curso tem um suporte muito bom Aqui nos comentários do vídeo Suporte muito bom Eu para falar bem a verdade Eu nunca usei o suporte Eu nunca Pedi alguma coisa para eles Mas eu tenho visto nos comentários Do dia a dia E pessoas que Que compram o curso Já conversei com pessoas Que tem comprado o curso E está fazendo o curso E tem resultado Um resultado assustador Então você pode olhar aqui Já no começo Olha o suporte Que eles dão Isso aqui é tudo Tudo resposta Das perguntas Que as pessoas Fazem Comecei hoje Vamos para cima E tal E a pessoa Eles interagem Eles respondem A pessoa Não é igual Esses outros cursos Que você compra um curso O cara fala De comentário Que vai Qualquer dúvida Deixe no comentário Você deixa uma dúvida Lá no comentário Você esquece Que você nunca vai ter a resposta Alguns é desse jeito Eu falo isso Porque eu já comprei Muitos cursos Vários cursos E é dessa maneira Olha o tanto de comentário O tanto de resposta Que tem Um vídeo Bem Segundo módulo Definição do projeto Aqui é um módulo Com quatro vídeos Encontrando o nicho perfeito Pesquisa de mercado E assim sucessivamente É É uma coisa que Você Ser bem explicado O curso dele É muito bem explicado Não tem Blá 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 E olha aí Como eu disse Para você Aqui Nós vemos aqui Uma pessoa Falando que o vídeo Não está rodando bem Aqui já tem O suporte Aqui embaixo O Gabriel Que eu acho Que trabalha com ele Já dando o suporte Aqui para a pessoa Ver se não pode ser Um problema Com a internet E tal Então eles Interagem com a pessoa Eles respondem A pessoa Certo É É um curso Que vale a pena Você que é iniciante Eu sempre Trabalho com pessoas Iniciantes E você que está Iniciando agora No mercado Da internet Eu Para Propriamente Para meu povo Da de lista E do facebook Eu estou recomendando Esse curso Agora Né Eu Estou fazendo um trabalho E estou recomendando Esse curso Porque É um curso Que a gente vê Que vale a pena Olha aqui Você pode olhar Nos vídeos E vendo Que é tudo Respondido Sem problema O terceiro Módulo O terceiro Módulo aqui É Usando o facebook Para ganhar dinheiro Olha Esse Módulo aqui É muito Mas muito Bom Mesmo Você precisa De ver O que Que você Aprende Aqui Olha Eu trabalho Com facebook Faz 5 anos Tem coisas Aqui Que eu Não sabia E eu Aprendi Muito Com esse Curso Hoje eu uso Eu comprei Esse curso Aqui Para me Divulgar Ele Mas Eu estou Usando As estratégias Dele E está sendo Boa Eu já Passei Por vários Cursos E esse Eu já Comprei Curso caro Mas Esse curso É um curso Barato Eu paguei Barato Nesse curso E ele está Me dando Resultado Mais do que Os cursos Caros Que eu comprei Aí na internet Né Esse outro Modulo aqui Usando o instagram Para ganhar dinheiro Muito bom Também Esse modo Né Aproveitando O poder Dos vídeos Você precisa De ver Olha O tanto De vídeo Aqui Ensinando Como você Ranquear seu vídeo Nas primeiras páginas Né Como você Baixar vídeo De forma Simples Gerando venda Através de vídeos No facebook No youtube E assim Sucessivamente O bom Que é Teoria E prática Você vai aprender Você Vai aprender Porque Ele te ensina Na teoria E na prática Aproveitando O poder Dos ebook Isso aqui É muito importante Também Né Dominando O google Você na primeira Página Esses 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 vídeos Aqui tem uma importância Muito grande Pelo seguinte Porque Não é fácil Você aprender A parte De SEO Você Colocar um site Lá no google Um blog Qualquer coisa É muito fácil Agora você Ranquear Ele na primeira Página É que é difícil Isso é só Através de SEO No tráfico Orgânico A não ser que você Paga Né Paga Pro google Colocar ele Na primeira página E é diferente Mas no orgânico Mas no orgânico É difícil E aqui você vai Aprender Todas as senhas Para você Colocar o seu site Na primeira página Entendendo O jogo da venda Pela internet É criando estrutura É criando estrutura Esses modos Aqui eu nem Olhei ainda Só assisti Os vídeos Esse bônus Aqui O último Que eu quero dizer Para você Aqui ele ensina Criar uma fanpage Ele com a namorada Dele De um modo Que você Vai Ficar estarrecido De ver Como ele ensina Aqui O passo a passo Para você criar Uma fanpage Arrumar muitos Seguidores Né Aqui marca 200 mil seguidores Muitas curtidas E assim Sucessivamente Esse é o curso É o vídeo Que eu queria Mostrar para você Hoje E te falo Com toda certeza Eu te garanto Esse curso Aqui Se você É um iniciante Na internet Ou se você Está aí Travado Você Você tem um Trabalho na internet Mas o seu trabalho Está travado Não está conseguindo Compre esse curso Aqui E é um curso É um preço Que cabe Em qualquer orçamento E você Não vai se arrepender Ok Então mais uma vez Eu quero pedir Para vocês Que curte Esse vídeo Qualquer dúvida Deixe aí Nos comentários E compartilhe Em suas redes sociais Inscreva-se No canal E tenha Muito sucesso Deixe-me Deixe-me Tchau.